Gente continuando, vila da montanha, vamos resgatar o copiloto, ele é fumaça, isso aqui é uma flecha, formar uma corda, deslizar aqui. Bala, morri? Poxa que foi rápido dessa vez, vamos lá de novo, vamos matar esses caras aqui. Headshot, headshot, vamos continuar aqui e resgatar o copiloto. Lára? 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 Vamos descer aqui, pegar fumaça, fumaça ali. Vamos calar essa parede. Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá, vamos voltar. Descubra e deixe-me acabar. Opa! Lára? Lára? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aqui. E agora, da lá se está aí, não é possível lá. E aí? Não é esta pula pra cá. Sacou a morte. O que é isso? Desculpa! Está caindo! Eu vou pular. Eu vou pular. Capitão Jessup! Por que ele não foi? Eu vou pular o segundo piloto. Eu estava na vila da montanha, agora estou na passagem da montanha, gente obrigado por assistir a passagem da montanha, parece curta, mas não sei se quiser para abrir mais o mapa gente obrigado por assistir, espero vocês no próximo vídeo